Quantos o DVD te cortou subindo? O DVD cortou o Carlos, não cortei não. Ô Carlos, tô jogando o B.O. pra você, velho. Não foi você, Carlos? Era, né? Era mesmo. Ô DVD. Manda um recado pro Beto aí, que se ele não tiver competência pra subir, não sobe não, velho. Não sobe não, aí tu fica tomando um relo pros parceiros que ficam reclamando. Quantos pipas você cortou dele hoje? Oito? Subindo? Foi oito no alto e um subindo. Beto tava na pagueta, foi entrar no cara, já tava na matusca. Já era. Não pediu donato. Não pediu donato. Entregando tudo, caralho. Deu xinantão. Vai só uma maitó, filho.